32ª Festa do Cupuaçu e 26ª Feira de Agroindústria Negócios, Artesanato e Economia Criativa realizada aqui no município do Presidente Figueiredo. Será no próximo final de semana. Agenda aí, dias 26, 27 e 28. Pelo palco principal, aqui na Praça da Vitória, irá ser realizado o concurso da Rainha do Cupuaçu na sexta-feira, onde elas vão desfilar abrindo as programações e também na sexta-feira, o cantor Xande Avião. No sábado, por este mesmo palco, irá passar a cantora Joelma. E no domingo, na Corredeira do Urubuí, Marília Tavares e o cantor Pablo, que vai encerrar as programações da Festa do Cupuaçu deste ano. Isso contando com os pré-shows e dos nossos artistas locais. Vale lembrar que a estrutura dos camarotes já chegaram no município e estão sendo montadas. Isso tudo para receber você, visitante. Isso tudo para receber você, que todos os anos vem participar da Festa do Cupuaçu com segurança. Jackson Salva Terra, 32ª Festa do Cupuaçu. A Festa do Cupuaçu.